Salve Maria! Estamos mais uma vez aqui para contar mais uma historinha para vocês. Crianças ou adultos cheios de fé. Mas essa não é apenas uma historinha, senão um milagre. Vocês já ouviram falar de milagre? Escutaram alguma vez? Pois bem, claro que sim. Alguém vai me dizer, irmã, a história de nosso senhor que curava os cegos, os leprosos e ressuscitava os mortos. Só que alguma criança pode ter uma pergunta. Mas, irmã, esses grandes milagres que aconteciam eram muitos anos atrás. Porque hoje em dia não tem mais milagre. Será que hoje em dia não acontece milagres? Que estranho, não é? Vamos ver. Aconteceu não muitos anos atrás, na Polônia. Que um senhor estava na igreja rezando, era o sacristão da igreja. Sabe o que é sacristão? É aquele senhor que arruma tudo para a missa. Existe sacristão também. Arruma tudo para a missa, prepara os fiéis. Ele estava sozinho na igreja rezando. Quando de repente chega um senhor bem estranho, bem estranho. Foi entrando na igreja devagarzinho. E ele não percebeu. Ele estava rezando. Tudo piedoso. Esse senhor desconhecido foi se aproximando, se aproximando. E ele, ai meu Deus do céu, desculpa senhor, levei um assusto. Aí ele falou, não, não, não se preocupa não. Eu vim só pedir um favor para o senhor. Ah, diga, estou aqui para isso. O senhor poderia fazer a imensa caridade de acender esses dois sírios. Sabe o que é sírio? Sírio é uma grande vela, toda pintada e colorida para o tempo da Páscoa. Esse senhor desconhecido pediu para o sacristão, por favor, o senhor pode acender esses dois sírios e o colocar perto da imagem de Nossa Senhora? Só que não pode apagar. Tem que ficar aceso até a missa de amanhã. Até acabar a missa de amanhã. Ele olhou e disse, ah, tá bom, mas por quê? É uma promessa que eu fiz e eu preciso cumprir a promessa, mas o senhor não pode apagar. Esse homem desconhecido tirou duas moedas e deu para o sacristão para que ele ficasse lá de vigília. Ele agradeceu e foi embora. O sacristão, à noite, foi, acendeu o sírio e ficou rezando. Chamou a sua filha, uma pequenininha, e disse, filha, faz o favor de pedir para sua mãe me preparar um bom jantar e agasalho, porque vou passar a noite aqui na igreja. E explicou tudo para ela. Pouco tempo depois, a filha voltou, deu o jantar para ele, ele se agasalhou e cochilou na igreja. Estava dormindo tranquilamente, numa cadeira, hein? Dormindo na cadeira, não tinha cama não na igreja, óbvio. Estava dormindo na cadeira e ele escuta, apaga, apaga o sírios. Ele falou, mas eu já mandei minha filha embora? O que minha filha está fazendo aqui? Filha, filha! Silêncio! Filha! Silêncio! Nossa, eu acho que eu já estava sonhando. E ele voltou a dormir. Apaga, apaga o sírios. Ele escutou de novo as vozes. Mas o que é isso? Meu Deus! Tem alguém na igreja. Ele olhou, olhou, olhou de novo. Estava sozinho, não tinha ninguém na igreja. Não é possível? Eu escutei. Eu acho que eu estou sonhando. Bom, vou rezar para Nossa Senhora me proteger. Pegou o terço, começou a rezar e cochilou. Ele escutou com mais força as vozes. Apaga, apaga depressa o sírio. Ele acordou, mas não é possível. Ele foi até onde estavam os sírios. Apagou os dois sírios. E ficou tranquilo. Uma calma invadiu a igreja. E voltou a dormir tranquilamente. No dia seguinte, ele acordou e pensou. Será que era para eu ter pagado os sírios? Eu prometi para aquele senhor desconhecido que eu não ia pagar. Ele, inclusive, me deu duas moedas. O que eu fiz, hein? E ficou com um peso de consciência. Mas ele percebeu que aquelas vozes vinham do céu. Não podia ser uma desobediência. Bom, em todo caso, a filha chegou e falou. Pai, o senhor dormiu bem à noite? Falou. Dormi. Na medida do possível, né? Eu estou numa cadeira, mas dormi bem sim. Mas, pai, os sírios estão apagados. Aí ele disse. Deixa eu te contar a história. Contou tudo para ela. A filha falou. Mas, pai, eu acho que isso é uma coisa do céu. Será que não tem algo por trás desses sírios? Vamos ver? Os dois foram até os sírios. Pegaram os sírios. Que estranho. Esses sírios estão muito pesados. Pai, olha aqui. Nossa, que estranho. Eles pegaram uma faca e foram tirando toda a cera do sírio. Tirando, tirando, tirando. Desfizeram os sírios. Dentro, não podem acreditar. O pavio do sírio estava ligado a dois ferros enormes dentro do sírio. Uma coisa que nunca acontece. Foram até o delegado da polícia e examinaram os sírios. Sabe do que se tratava? Os sírios eram dinamites que eram para estourar dentro da igreja durante a celebração da missa do dia seguinte. Só que as vozes... Apaga! Apaga o sírio! Não deixaram que isso acontecesse. Quem sabe se não foi Nossa Senhora que fez isso. Ou os anjos da guarda. Que grande milagre aconteceu na vida não só desse homem, mas de toda a cidade. Porque se não tivesse sido as vozes, o que teria acontecido? A cidade inteira teria sido destruída pelas bombas. E comigo? O que fazer para que na minha vida possa haver muitos milagres? É só pedir com muita fé e com muita confiança. E pedir muito que os milagres acontecerão na minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria! Amém.